Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Genshinzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trago pra vocês a segunda parte da análise do Ato 3 de Inazuma. Então, sem mais delongas, fica confortável aí e vamos comigo nessa. Solta a vinheta! No final do vídeo passado, eu disse que a Iê falou pra Sara que o decreto de caça às visões era uma farsa. Uma mentira criada pelos Fatui com apoio da comissão Kanju. Ela não acredita de início, então o viajante vai atrás dessas provas e ele consegue coletá-las com a ajuda da Yaka, do Toma, e principalmente com a ajuda da Yoimiya, que serviu como distração, e com a ajuda da Sayu, que coletou as provas em si. Depois disso, três dias se passam, a Iê mostra pra Sara a verdade e ela vê que o decreto era realmente uma mentira, uma farsa. Irritada com isso, ela vai tirar satisfações com seu pai adotivo, o líder do clã Kujou, que admite que realmente estava ajudando os Fatui por dinheiro e também para que os clãs ali que tinham interesse na comissão Kanjou, né, em tomar conta da comissão Kanjou, se afastassem. Mano, o véi assumiu na cara de pau mesmo. Pense num bicho nojento, eu fiquei com tanta raiva desse véi quando eu ouvi ele falando. Através desse véi nojento, a gente acaba descobrindo que a Shogun estava recebendo um diplomata de Jinesnaya, lá no Tenchukaku, que era a La Senhora. E a Sara decide ir até lá pra descer o cacete na Senhora, mas a gente sabe que quem tomou um cacete foi ela mesmo, porque quando a gente chega lá no Tenchukaku, a gente vê a Sara inconsciente. Tem até gente me perguntando, quem quiser, a Sara morreu? Não, ela não morreu, ela só, eu acho que ela lutou ali contra a Senhora, não conseguiu vencer ela e ficou ali estribada no chão. A partir daqui, o ato 3 começa a ficar insano. O Traveler desafia a La Senhora para um duelo imperial, onde o perdedor teria que morrer. Vocês sabem que o Traveler vence, obviamente, e como consequência, a Shogun mata a La Senhora com a sua poderosa técnica Musou no Hitotachi. Eu tenho certeza que praticamente toda a comunidade do Genshin ficou surpreendida com essa cinemática aqui, com essa atitude da Shogun. Essa cena realmente foi um absurdo. Eu não vou falar sobre o fato da La Senhora ser a Bruxa Carmesin, porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso, uma discussão aqui se ela pode voltar ou se ela não pode voltar. Enfim, se você tiver interesse, vou deixar o link aqui para você assistir depois, beleza? Então, como o viajante ganhou o duelo, a Shogun deixa ele sair livremente, entre aspas. E aqui a gente tem uma cena muito estranha do viajante, parece que ele estava meio lombrado ali, viajado, meio brisado. Eu fiquei meio confuso com essa parte. Pelo que eu entendi, é como se ele estivesse chocado com o que aconteceu, com a morte da La Senhora. Mas não era só isso, porque ele começa a sentir ali dor de cabeça, né? O viajante fica com dor de cabeça. Então, eu fiquei pensando, será que não era a intimidação da Shogun? A Shogun não estava intimidando ele, porque depois do nada, ela aparece de um portal, tentando ali dar um golpe fatal no viajante. Então, possa ser que a Shogun, a marionete, deixou, entre aspas, ele sair do Tenchukaku, mas ela tinha a intenção de realmente matar ele. Então, eu acho que era por isso que ele estava ali, meu brisado. Era a intimidação da marionete da Raiden Age. Essa foi a minha interpretação, tá? Posso ser que tenha acontecido outra coisa. Não ficou tão claro isso. E agora, vamos fazer uma pausa para falar sobre uma das melhores cenas do capítulo de Inazuma. O jovem Kazuha despertando a visão do seu falecido amigo. Que cena massa! O Kazuha estava procurando uma pessoa para despertar a visão do seu amigo, e ele nunca conseguiu. No final de tudo, foi ele mesmo que conseguiu despertar essa visão. Ou melhor dizendo, a ambição do seu amigo se uniu à dele. Isso aqui abre margem para uma outra discussão. Será que em algum momento aqui no futuro, algum personagem pode ter duas visões? Já imaginou um personagem com Hydra e Pyro? O personagem aplicando vaporizar ele sozinho? Isso seria muito apelão. Eu não sei se isso pode realmente acontecer. Mas, se acontecer, dentro da lore, a pessoa teria que ter duas ambições muito fortes. Depois de toda essa treta, a Raiden Age puxa a gente para o plano da eutimia. E aqui começa um diálogo bem interessante. A gente fica sabendo que a Raiden Age, a verdadeira, sabe de tudo que estava acontecendo no mundo real, através da sua marionete Shogun. Mas, só os assuntos que estavam relacionados com a eternidade. Então, ela sabia sim sobre o decreto de Cassius Visões. Por mais que a gente achasse que o Fatui estava enganando ela, mas ela sabia de tudo ali e ela não estava sendo enganada. Ela mesmo disse que não considerava os Fatui como uma ameaça para os planos da eternidade. Mas, então, se ela não estava sendo enganada pelos Fatui, por que ela aprovou o decreto de Cassius Visões? A Ei pensava que a ambição individual das pessoas não era algo bom para a eternidade, porque ninguém iria morrer ali se perdesse sua visão. E aqueles que morreram foram aqueles que insistiram em perseguir as suas próprias ambições. Continuando, o viajante, então, luta contra a Ei para abalar os seus ideais e para ela acabar logo com o decreto. Ele não consegue. A Yemiko aparece ali do nada, através de um objeto que ela tinha dado para o viajante anteriormente. E ela ajuda ele a se unir com a ambição das pessoas que perderam as suas visões para o decreto. E, assim, o viajante consegue derrotar a Raiden Age. E nós convencemos ela a abolir o decreto. Mas ela fala que vai precisar de um tempo para pensar se o povo de Inazuma realmente deveria evoluir, prosseguir ou não. Agora, eu vou falar para vocês os principais pontos dessa luta, tá certo? Então, senta aí e vamos lá. Primeiro, quem ensinou a Ei a transferir a sua consciência para um objeto foi a Yemiko. E isso é uma referência clara ao Honkai. Por quê? Porque no Honkai nós temos um Herschel, que é um deus desse universo. O Herschel da corrupção, que consegue fazer exatamente isso, transferir a sua consciência para um objeto. E olha que curioso, esse Herschel possuiu o corpo da Yessakura do Honkai, que seria a contraparte da Yemiko do Genshin. Segundo, essa luta contra a Raiden mostrou para a gente clara... Segundo, essa luta contra a Raiden mostrou claramente a força do Genshin. E quando eu falo Genshin, eu estou falando do termo. Se você não sabe, Genshin é um termo utilizado pelos deuses de Celeste para se referir àquelas pessoas que têm uma visão. Esse ato mostrou para a gente o que seria um Genshin Impact. A força que existe por trás da ambição das pessoas que têm uma visão. Eu acho que vai ser através do Genshin que o Traveler vai recuperar os seus poderes. E essa luta contra a Raiden já deu um indício disso. Cara, você já imaginou o último ato do Genshin Impact do jogo? O viajante enfrentando a deusa desconhecida e a ambição de todos os seres de Teivate se unindo a dele, né? Para dar um fim ao reinado dos deuses? Isso seria muito brabo. Terceiro, vamos falar de Khan Erihan. Através da Cinematic Daei, nós descobrimos que o deus da floresta não foi o único a morrer nessa guerra contra Khan Erihan. Já que a antiga Arconte Electro, Raiden Makoto, morreu também. E agora está 100% confirmado. A deusa desconhecida é de Celeste e ela estava sim na destruição de Khan Erihan. E por que eu falo isso? Porque o texto diz que os princípios celestiais destruíram Khan Erihan. E quem é a sustentadora dos princípios celestiais? A deusa desconhecida. Ela fala isso no prólogo de Mondstadt, logo no início ali da história do Genshin. E isso me fez pensar em uma outra coisa. Se a gente pensar que a deusa desconhecida é a contraparte da Recha of the Void do Honkai, então será que os princípios celestiais seriam o Honkai do Genshin? Eu vou discutir mais sobre isso em um outro vídeo, então fica ligado aí. O capítulo de Inazuma acaba com uma pequena discussão entre o viajante e a Ie Miko, onde a gente fica sabendo que a Ie trocou a Gnosis da Raiden pela vida do Trevler com o Scaramucci. Justamente naquele momento lá que o viajante ficou meio tonto com o Tatarigam e apareceu a Ie Miko, foi isso que aconteceu. Se você quer saber como a Gnosis da Raiden foi parar nas mãos da Ie Miko, assiste lá meu vídeo sobre a história da Raiden aí que você vai entender melhor, tá certo? Então a Ie Miko entregou a Gnosis pro Scaramucci. Eu achei até no começo aqui que isso aqui fosse uma burrice dela, mas não foi, tá? A Ie sabe sim a importância que o viajante tem para a história de Teivate. Ele é muito mais importante do que uma Gnosis. A Ie também revela que o Scaramucci era um protótipo da marionete da Raiden. Ele foi criado apenas para servir como base do produto final. Uma demonstração do que seria o projeto da Arconte. Esse também é um assunto muito interessante que eu vou deixar pra discutir em um outro vídeo, tá certo? E a última coisa que a gente fica sabendo através da Ie é que o Arconte Dendro, né? O Arconte de Somero seria ali uma mulher. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui no canal, então se você se interessar eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards pra você assistir depois. E assim mais um capítulo se encerra. Inazuma pra mim foi incrível. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse capítulo, se você gostou ou não. Então esse é o vídeo de hoje, muito obrigado pela sua participação até aqui. Não se esquece por favor aí de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar as notificações e esmagar esse like que me ajuda muito. É isso, muito obrigado por tudo e até a próxima.